E no vídeo de hoje eu vou te ensinar como coletar terra de cemitério corretamente para o seu uso mágico. Olá bruxarada, tudo bem com vocês? Espero que sim, com muita saúde. Meu nome é Isabela Alexandra, eu sou sacerdotisa e bruxa, criadora aqui do canal Velha Arte da Bruxaria. Sejam todos muito bem-vindos. Para você que chegou até aqui e por acaso não foi, então já deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações e segue a bruxa aqui lá no meu Instagram, Velha Arte da Bruxaria. Para você que está aqui e está em busca de aprender bruxaria de verdade, certo? Tem muito conteúdo aqui no canal, então aproveite, veja todos os vídeos que eu tenho certeza que vai te ajudar a se tornar aí um bruxinho de verdade. Está no canal certo. Muito bem! O vídeo de hoje é importantíssimo, gente. Importantíssimo porque fazemos muito uso de terra de cemitério nos nossos rituais. E como fazer a coleta corretamente? A gente não pode entrar num local sagrado e sair pegando sem pedir licença, sem pedir a permissão. Então vou passar para vocês um jeitinho que eu faço, que eu gosto bastante. E é importante a gente saber que não se deve chegar já pegando e não deixar nenhuma oferenda. Às vezes é até perigoso a forma como a gente faz. Então, papel e caneta, anota que esse vídeo vai te ajudar. Antes de entrar, eu faço a seguinte saudação. Eu saldo Hecatiquitônia, protetora dos mortos e do submundo. Saldo todos os guardiões daquele local sagrado. Peço a permissão para fazer a minha coleta e explico o porquê. Então aí eu entro no cemitério. Eu saldo a todos e já agradeço de antemão. Eu vou até um local, não precisa ser numa sepultura, porque tem terra para todo lado. Você pode ir num cantinho ali, com um saquinho, uma pazinha e coletar a sua terra. Quando eu vou pegar a terra, gente, normalmente eu peço permissão novamente, peço licença. Então eu coleto, peço permissão a Hecat e a todos os guardiões daquele local novamente para coletar a terra e explico o porquê. O que eu vou fazer com aquela terra? Eu explico, pego a minha terra e agradeço. A coleta deve ser feita com muito respeito. Em seguida, eu vou até o veleiro, o local onde fica o cruzeiro, que o pessoal acende vela aos mortos, e coloco velas ali para agradecer. Então eu ponho vela a deusa Hecat e coloco uma vela aos guardiões daquele local, que são muitos guardiões, e também uma vela a todas as almas. Deixo um copo com água para as almas que morreram de sede, as almas sofredoras, e coloco uma moedinha em agradecimento. E em seguida, eu vou embora. Antes de sair do cemitério, eu fico de frente para o cemitério, de costas para a rua, agradeço a permissão de Hecat e todos os guardiões, agradeço pela permissão da minha entrada, da minha saída, agradeço o saldo e me despeço. Você está pegando algo que não te pertence. A gente não chega na casa dos outros pegando as coisas, não é verdade? Então a gente tem que chegar num local, um local sagrado como o cemitério, pedir licença, entrar, fazer a coleta, explicar, deixar o agrado e ir embora. Essa é a forma mais correta. Simples, mas muitas pessoas não fazem. Chegam, pegam, saem com uma carga absurda de dentro do cemitério, ou quando não, uma leva de alma atrás, porque talvez pegou terra da sepultura ali, pegou flor do túmulo tal. Então, gente, a gente precisa ter coerência, a gente tem que ter responsabilidade e saber fazer o negócio. Além de acontecer algo sério com você, não é bacana, é desrespeitoso. Fazer com respeito é nossa obrigação, porque ainda não é nossa casa. Um dia será, mas nós estamos vivos, certo? Então a gente entra, faz a coleta, agradece, se despede. Então, você tem aí a sua fé em outros guardiões, faça a mesma coisa. Tem gente que pede pra Obaluae, tem gente que pede pra Inhaçã, outras divindades, outros seres que também habitam ali, que são guardiões do cemitério. Não importa. O importante é você pedir com respeito à permissão, pedir a licença pra entrar, saudar e também a hora de se despedir. Fácil, né, gente? Mas é uma coisa importantíssima. Outro dia mesmo eu vi uma moça falando que passou muito mal, que ela foi, pegou a terra de cemitério, pegou mais umas sementinhas da árvore ali, que ela precisava tal pra fazer feitiço, sem pedir licença e permissão, e ela passou muito mal. Então a gente não entra e sai pegando. É importante a gente aprender isso. É uma coisa simples, mas que muita gente acaba fazendo errado. A gente tem que ter respeito, a gente tem que ter cautela, a gente não entra na casa de ninguém sem pedir a permissão. Se esse vídeo te ajudou, compartilhe com outras pessoas. Não esqueçam de deixar também nos comentários sugestões e temas que vocês querem que eu aborde. Mandem mensagens pra mim também no direct. Venha fazer parte das nossas aulas de bruxaria. Tô contando aí com vocês. Tem bastante gente entrando. Então vem aqui, seja membro do nosso canal. Tô esperando você no pacote sacerdócio. E dá uma olhadinha também nos nossos cursos aqui. Os links estão todos na descrição do vídeo. Os cursos mais famosos aqui do nosso canal. Então dá uma olhadinha que eu tenho certeza que você vai gostar demais. Trabalhar aí com magia de écrite, com voodoo, entre outros. Um grande beijo a todos vocês. Espero ter ajudado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho